A Bicicletada Salvador que acontece toda a última sexta-feira do mês aqui entrando na Avenida Manuel Dias da Silva um grande número de ciclistas participando desse movimento que ele é político, educativo prega a utilização da bicicleta como alternativa de meio de transporte e também tenta educar os motoristas para informá-los de que o direito ao uso da pista não é somente do carro então o ciclista também tem direito de ocupar as ruas, de circular de acordo inclusive com o Código Nacional de Trânsito então as escolas, por exemplo, de motoristas ignoram e não repassam para os motoristas essas informações e o ciclista também deve tomar conhecimento que em termos legais ele tem que pedalar pela direita da pista deixando sempre a esquerda livre para os carros então o que prega esse pessoal e nós estamos aqui apoiando sempre juntos também é no sentido de que o carro e a bicicleta possam utilizar a rua sem problema nenhum então o motorista de um modo geral agride o ciclista quer atropelar, quer buzinar, passar por cima, tirar fino não só pela falta de educação dele de um modo geral como também pela falta de informação porque muita gente pensa que a bicicleta não tem direito de usar as ruas então está na hora de as escolas públicas, as escolas particulares a família também informar aos seus filhos e sobretudo as escolas de motoristas que não passam essa informação aos seus alunos também o pessoal das empresas de táxi e de ônibus deve repassar essas informações para que haja maior entendimento entre o motorista e o ciclista a usar a bicicleta como meio de transporte bikebook.com.br, muraldebugarim.com, na pedalada de Salvador